O último adeus ao poeta russo Yevgeny Yevtuchenko. Inúmeras pessoas compareceram na Casa das Letras de Moscovo, onde o corpo de Yevtuchenko esteve em câmara ardente. Altas individualidades tiveram presentes, como o ministro russo da Defesa. A viúva do Prémio Nobel, Aleksandr Solzhenitsyn, falou sobre o poeta e o homem. Uma das grandes coisas sobre Yevtuchenko, para lá da sua literatura, que ele nos deu grandes lições sobre cidadania e sem cidadãos, um país não existe. O poeta morreu com 84 anos, nos Estados Unidos, no dia 1, e era conhecido pela sua frontalidade. Estou grato pela sua arte, por tudo o que fez por nós, pelos nossos filhos, netos e bisnetos. Nós lemos-lo, amamos-lo e honramos-lo. E Yevgeny Yevtuchenko era uma pessoa brilhante e gentil. Todos sabem o tipo de poeta e escritor que era. Era grande e também um homem absolutamente independente. E dava sempre a sua opinião, fosse contra quem fosse. Conhecido pelas suas obras denunciadoras de atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial, não escondia a sua crítica a Stalin. Segunda Guerra Mundial, Ac hombres e Sequoia, Segunda Guerra Mundial. Obrigado.